É, Dilson, a gente vai falar de coisa séria aqui agora. Em 2018, tu votou no presidente Bolsonaro. Oi. De todo gosto. De todo gosto. Oi. É porque muita gente fala que o pessoal do Nordeste, principalmente o pessoal do Maranhão, não está fechado com o Bolsonaro. É mentira ou é verdade? Mas é mentira e grande. Porque eu sou Bolsonaro na hora. Qual cidade você mora? Trelagô do Maduca, município de Barra do Cota. Barra do Cota, do Maranhão. Pois é. Olha esse povo que diz que o Nordeste contra o Bolsonaro é mentira, moço. Em 2022, vai votar em quem? Eu vou votar enquanto o Bolsonaro. Você vive, eu também vou votar nele. Me dá auxílio emergencial, me aborda. Ajudou muito a auxílio emergencial? Muito, muito. Eu estava, deu um câncer naquela época em mim e eu não tinha porquê nem comer. Se não fosse esse auxíliozinho, eu tinha morrido. Agora... Porque lá em casa, nem eu, nem eu noário, tu podia trabalhar cuidando de mim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui só para encerrar. Você tem vontade de conhecer o presidente? Demais, eu ia chegar bem pertinho dele, dar um abraço e um chefe dele. Aquela bochechinha dele, linda. E na primeira dama, Michele? Também. Que ela é linda demais. Ô, mulher linda! É uma princesa. Rapaz, eu já tinha visto mulher bonita, mas no Brasil a primeira dama mais bonita que já teve no Brasil. É a mulher do Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Manda um abraço para o Bolsonaro aí. Ô, Bolsonaro, eu estou mandando um abraço para ti e a tua esposa linda e maravilhosa, que tu vai ganhar de novo. Faça um convite que ele venha à Barra do Corda. Venha na Barra do Corda, que eu quero te dar um abraço aqui na Barra do Corda. Eu quero te esperar lá onde os aviões abaixam, para eu não te esperar lá para tu descer, para eu te dar um abraço cheio, Bolsonaro. Tu vai ganhar de novo, príncipe lindo. Só que diga para ele que a casa aqui é humilde, é simples. Ah, a casa aqui é humilde. Não tem cadeira para sentar, não tem um sofá bonito, não tem nada. Mas se ele vier, toma nele que você ia um café. Ah, toma. Se você vier, você vai tomar um cafezinho aqui na minha casa, no nome de Jesus. Então é isso aí. Muito obrigado. Viu, Dona Elisa? Na hora.